FALAM DE MIM FALAM DE MIM FALAM DE MIM Mas como eu, não merece essa ingratidão. Falam de mim, falam de mim, mas quem fala não tem razão, você não é forte e... FALAM DE MIM Não está direito proceder assim Meu coração não merece essa ingratidão Falam de mim, falam de mim Mas quem fala não tem razão Falam de mim Mas eu não ligo Todo mundo sabe Que eu sempre fui amigo Um rapaz como eu Não merece essa ingratidão Falam de mim, falam de mim Mas quem fala não tem razão Falam de mim Mas eu não ligo Todo mundo sabe Eu sempre fui amigo Um rapaz como eu Não merece essa ingratidão Falam de mim, falam de mim Mas quem fala não ligo Falam de mim, falam de mim Falam de mim Mas quem fala não tem razão Falam de mim Mas quem fala não tem razão Falam de mim Falam de mim